Música A todos, saudações, seja bem-vindo ao espaço das ocorrências policiais. Para este fim de semana a Polícia Nacional registrou um total de 80 ocorrências criminais, houve um aumento de 18 ocorrências quando comparado com o igual período da semana anterior. Dentre essas ocorrências, no que diz respeito a crimes contra pessoas, registrou-se um total de 51 ocorrências, um aumento de 7. Nos crimes contra patrimônio, registrou-se um total de 23 ocorrências, com aumento de 8. E, no que diz respeito a crimes contra ordem e tranquilidade pública, registrou-se um total de 6 ocorrências criminais. Dentro do capítulo de crimes contra pessoas, no que diz respeito a ofensas corporais, portanto, para esta tipologia criminal, houve um total de 8 ocorrências, com um aumento insignificante, portanto, de 1 ocorrência criminal, quando comparado com o igual período da semana anterior. No que diz respeito a violência doméstica, houve um total de 17 ocorrências, com um aumento de 4 casos, e também se registrou um caso de abuso sexual de menores. Dentro do capítulo de crimes contra patrimônios, registrou-se um total de 11 casos de furto, com um aumento de 4 ocorrências, quando comparado com o igual período da semana anterior. Dentre esses casos, procedeu-se um total de 15 detenções, portanto, houve uma diminuição de 2 detenções, quando comparado com o fim de semana anterior. No que diz respeito aos distritos, o distrito de Água Grande, registrou-se um total de 20 ocorrências criminais, com um aumento de 1. Portanto, houve também aumento de 10 ocorrências criminais para o distrito de Mesoschi, com um total, portanto, de registro de 17 ocorrências. Uma redução insignificante para o distrito de Cantaral, portanto, com uma redução de 1 ocorrência, registrou um total de 5 ocorrências criminais. O distrito de Lobata, com um aumento de 8 ocorrências criminais, portanto, houve um total, nos registros, de 16 ocorrências. CAUÉ, houve um total de 6 ocorrências criminais, portanto, com uma redução de 3. Portanto, a redução também que se verificou no distrito de Lembá, este é o último, portanto, com um total de 3 ocorrências criminais. A região autônoma do Príncipe, com um aumento de 4 ocorrências, registrou-se um total de 6 ocorrências. O aumento de 5 para a esquadra policial de aeroporto, portanto, o total de registro, sendo 7 ocorrências criminais. Casos criminais que trouxemos como destaque, portanto, o caso de abuso sexual de menor, que ocorreu, portanto, na localidade de Folha-Fé, no distrito de Mesoschi, onde uma menor de 12 anos foi abusada sexualmente por um indivíduo de 18 anos de idade. Também em Pinheira Roça houve um caso de furto nas parcelas de terra por um indivíduo de Ribamato, onde o indivíduo, depois do furto, e recebeu várias notificações de não comparecer, portanto, resolveu deslocar a mesma propriedade e causar danos nas diversas plantações da referida propriedade. Portanto, esse caso, o indivíduo em causa, portanto, já foi detido e será entregue às instâncias competentes. Tivemos também, na madrugada de hoje, segunda-feira, por volta das 3 horas, um caso, portanto, uma ocorrência que iniciou como caso de briga entre 12 indivíduos e a polícia foi chamada para o local, portanto, estamos a falar da localidade de Okudaré, e, portanto, dando proteção ao indivíduo que estava sendo agredido, a polícia, portanto, houve diversas pessoas a arremessar pedras contra a polícia, danificando, assim, a viatura. Portanto, para este caso, está-se, portanto, a investigação está em curso para identificar as pessoas e aproveitamos para apelarem as pessoas, portanto, para não insurgirem contra a atividade policial. A polícia sempre é chamada, portanto, para atender as diversas ocorrências e caso insurgirem contra a atividade policial, portanto, os danos causados poderão ser prejudiciais para a própria população, tendo em conta que a polícia, desde logo, já carece de meios para o desempenho das suas funções. Logo, se houver mais danos nos poucos que existem, portanto, podemos ter certos problemas naquilo que é atendimento às ocorrências e às necessidades da população. No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, para este fim de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 10 acidentes de aviação, houve uma redução de 4, quando comparado com o igual período da semana anterior. Registou-se um caso de atropelamento, sendo esse atropelamento por velocípede, ou seja, bicicleta, dois casos de acidente por colisão, portanto, sendo esses colisões entre viaturas, e sete casos de acidentes isolados. Entre eles, três casos de acidentes isolados por viaturas, e quatro casos de acidentes isolados por motorizadas. Ao nível de cálculo das causas dos acidentes que se detetou, portanto, temos a falta de precaução e a distração, desta vez, tanto por parte dos automobilistas, como dos pinhões, também, para esta semana, registrou-se o caso de cansaço, ou fadiga, e avaria mecânica. Portanto, são essas causas que foram detetadas, portanto, durante a deslocação ao local do acidente. Em termos de consequência dos acidentes, para este fim de semana, registrou-se um caso de ferido grave, só para salientar que não tivemos casos de mortes, mas um caso de ferido grave, 12 casos de feridos ligeiros, e 12 casos de danos materiais. Portanto, para este fim de semana é tudo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho